Onde fora, vem cá dentro, um cavézinho, um cavé de coalho E o pão de queijo, botei pra assar, pra essa nossa prosa, ao pé dum fogão Onde fora, vem cá dentro, nessa nossa quarentena, isolados Dá não pra pensar no nosso gênero de dizer, e de ser também Olha, você vê, aqui a gente cumprimenta as pessoas, mesmo se não as conhecer É toda hora um bão, 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 bão E bão, só bão, quer dizer Oi, como é que vai, tudo bem, você é filho de quem? Ó, gente, você cresceu, hein? Gente, como é que estão seus pais? Ah, pai tá bão, mãe também Quem tá ruim lá em casa, é a do mesmo, já tá perreiro Isso tudo fica num bão Bão, é Só um bão Bão? Tá bão Ai, ô dó Ô, de fora, não demora Cafézinho vai esfriar E o pão de queijo acabou de assar Pra essa nossa prosa, ao pé dum fogão Ô, de fora, vem cá dentro Ô, gente, ô dó Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal Dar um joinha, curtir Acionar aquele tal do sininho Vai ser um prazer ter vocês aqui E deixem comentário também Dizer se aí pro lado do cesto também é assim Vai ser um prazer te ler, viu? Ô, gente, ô dó Ô, de fora, vem cá dentro Da vez de me ver Ô, de fora, vem cá dentro É com a sua glória Só o pé de me ver Ô, de fora, vem cá dentro Então, ele não vai se gostar Porque ele não vai se negando Obrigado.